Oi gente, tudo bem? Tô aqui, acabei de fazer a limpeza na árvore do Cadu, do viveiro dele, tudo limpinho, tá vendo? Já já vai começar a live, ele tá ali no sol, tomando solzinho e estamos aqui nos preparativos a todo vapor Vou mostrar a vocês como foi que, como é que tá a mesa dele Tudo preparado, olha isso gente, cada detalhe, um quadro com todas as pernas que caiu dele Olha isso, o bolo, Caduzinho merece todo amor, todo carinho, cada detalhe Olha o bolo, três aninhos do Cadu Olha lá, tudo muito lindo, tudo bem feito O Cadu, Caduzinho, tá vendo gente? Olha lá, as nossas parcerias, as parcerias que o Caduzinho tem Encanto das aves, Malu, personalização Gaiolas Bragança, o Trincapete, maravilhoso Selecta, olha, Caduzinho, tudo perfeito, pra festa do Caduzinho Olá gente, tudo com muito amor, muito carinho Caduzinho vai amar, hein? Vai amar Desde ontem que a gente tá aqui organizando O Caduzinho merece todo amor, todo carinho É, ele é muito especial pra gente Ó, se vocês verem ali, tá o viveiro dele lá atrás A árvore dele, é a árvore de goiabeira, tá? Eu mesmo que fiz É simples, mas é com muito amor, muito carinho E ele adora Veja aí, ó, todos os detalhes Coloquei uma planta aqui pra ficar legal Tá vendo? Ali, ó, Caduzinho, tudo verde e amarelo Por quê? A gente é brasileiro, com muito amor Caduzinho, o verdinho mais lindo Tá vendo? Aí, ó Tudo que ele gosta, gente Aqui é o bolo Claro que esse bolo, ele não vai comer É pra mamãe, pro papai, pra irmãzinha E pros convidados, claro que vai ter convidados, né? Olha lá, ó Olha que lindo Muito obrigada, gente Muito obrigada É sempre muito bom ter vocês A cada dia com a gente, tá? É, cada comentário Cada curtida lá Cada vibração Tudo é muito bom Muito bom, muito bom mesmo Muito obrigada Eu quero agradecer A quem confiou na gente Tá? Quem tá confiando Quem tá dando o maior apoio pra gente Olá O viveiro do cadu Que foi as gaiolas bragança Que deu Muito obrigada mesmo O trinca pet Que tá com a gente Muito obrigada Muito obrigada Encanto das aves Que tá chegando Os brinquedos do caduzinho Olha Muito, muito, muito bom Tá? Olha Muito obrigada mesmo Muito obrigada Por tudo Por tudo Caduzinho Eu vou buscar ele ali agora Porque ele tá tomando solzinho Tomando banho dele Porque hoje está o dia lindo Dia 24 do novo Dia que o caduzinho nasceu Então Hoje é um dia de alegria De alegria Até já, hein? Muito obrigada Oi, vida É seu aniversário, meu amor É O aniversário do caduzinho De três anos Olha, caduzinho Que lindo É, meu amor Eita Você tá comendo uma uvinha? É, vida É seu Tá bom? É seu aniversário, minha vida Olha aqui, gente Ó Não falei que eles iam fazer a festa Os dois Aí, ó Zequinha Que é o convidado do caduzinho Ó lá Cadu já vai logo pra Maracujá Ele adora o maracujá Come, Zeca Aproveita A festa é de vocês Vai lá Olha o Zequinha Mamãe deixa, Zeca Mamãe deixa Ó lá Ele é educado Viu, gente É Mamãe deixa E aí, gente Ó A festinha do caduzinho Tá vendo? Aí, ó Aniversário do caduzinho Claro que esse bolo aqui Quem vai comer Vai ser a mamãe A Bruna O papai do cadu Mais Olha lá o que o cadu come Maracujá Ele adora maracujá Tá vendo? Ó lá Agora é nossa vez, gente Vamos se deliciar no bolinho Tá uma delícia Tá uma delícia Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo Caduzinho Já se deliciou nas frutas Porque ele gosta de frutas Tá bom? E ele só pode frutas Nós, um bolinho Beijos